Olá, cursista! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa sala de prática Mediação na Prática. Nessa sala, você não tem mais o perfil de aluno. Aqui você tem o perfil de mediador. Então, eu vou te mostrar, utilizando aqui um perfil de mediador também, como que funciona a sala nesse seu novo papel. Primeiramente, a visualização da sala é a mesma que você já possui como aluno. Então, os blocos, esse menu suspenso aqui na lateral. Porém, você tem a visão de algumas outras funcionalidades que como aluno você não tinha ou você tinha outro tipo de visualização. Aqui, você não vai realizar as atividades. Você vai realizar a prática, ou seja, você vai avaliar as atividades que já estão aqui e que foram realizadas, foram feitas pelos alunos fictícios. Então, eu vou passar aqui para baixo para mostrar que nós temos prática 1 e prática 2. A prática 1 é um acompanhamento dos alunos na sala virtual que você vai realizar, verificando o último acesso, verificando os relatórios de atividades e isso você aprende a fazer estudando os vídeo tutoriais disponíveis. Na prática 2, você vai avaliar as atividades, ou seja, realizar a avaliação dos alunos. Nós estamos orientando aqui que você escolha pelo menos um aluno para avaliar todas as atividades desse aluno, mas você pode avaliar mais de um aluno. Inclusive, se você escolher um aluno que não realizou todas as atividades, você pode avaliar aquela atividade de um outro aluno, para que você não fique sem avaliar todas as atividades. Por que nós temos essa diferença? Por que? Essa é a realidade que o mediador tem na sua prática. Alguns alunos fazem as atividades, outros não fazem. Alguns alunos possuem um perfil de fazer todas as atividades conforme o que foi recomendado. Outros têm um pouco de dificuldade, outros vão vir a cometer plágio. Então, é uma série de situações e de contextos que você também vai encontrar nessa sala. Então, explore bastante. Não se apegue a apenas um aluno. Descendo aqui mais um pouquinho, nós temos então todas as atividades que são disponíveis para praticar avaliação. Essas atividades correspondem às principais atividades, aquelas mais utilizadas pelos professores. E nós temos aqui diversos exemplos de atividades que o mediador precisa corrigir. Então, aqui nesse primeiro bloco de atividades, você vai encontrar atividades, exemplos de avaliação realizada pelo mediador diretamente na atividade. E por que nós temos mais de uma tarefa, mais de um fórum? Porque nesse caso, existe diferença nos métodos de avaliação. Então, você vai encontrar aqui tarefa com avaliação simples, tarefa com método de avaliação por rubrica e etc. Da mesma forma, acontece com o fórum também, existe mais de uma possibilidade de avaliação. Também vai encontrar tanto a tarefa como o fórum com o turnitim habilitado, que é um plugin anti-plágio utilizado pelo IFES. E também tem alguns exemplos aqui de atividade com correção automática, ou seja, aquelas que o mediador não precisa realizar. Que elas já são configuradas para que o aluno receba um feedback automático. Por exemplo, questionário que só tem questão de múltipla escolha e atividades como jogos ou H5P, que é uma atividade com conteúdo interativo. Nesse caso, não precisa lançar nota. Então, quando o mediador vai verificar o relatório de notas, essas notas já estão lá. O questionário, observe que ele tem dois. Tem um questionário com questão dissertativa para corrigir e o outro que já é de correção automática. No caso aqui, deste último exemplo, é um exemplo de avaliação realizada diretamente no livro de notas. Então, é importante que você pratique cada uma dessas avaliações com pelo menos um aluno, ou fique à vontade para explorar com quantos alunos você quiser, para que você consiga realmente realizar a sua prática. Uma questão bem importante aqui também é que você não tenha medo, porque aqui é um espaço de prática. Então, não tem problema, não se preocupe que vai digitar errado, que vai deletar alguma coisa. Você não consegue deletar nada das atividades que estão aqui na sala. Você consegue só mexer nas notas e nos feedbacks. Caso você chegue para avaliar um aluno e esse aluno já tenha a nota, você pode fazer a alteração, colocar a sua nota, o seu feedback. Seria legal se todos apagassem após realizar essa prática. Mas se ocorrer de o colega não ter apagado, não tem problema. Você apaga, você mesmo apaga e registra a sua nota. E como fazer isso? Nos tutoriais, todas as questões relacionadas à avaliação das atividades, a utilização do relatório de notas, como alterar uma nota diretamente no relatório de notas. Tudo isso você encontra no conteúdo da semana 4, na playlist acompanhamento e avaliação. Então, é importante que você estude esses tutoriais antes de realizar essa prática. Ou no momento que surgir uma dúvida, você retome o tutorial. Mesmo assim, se ainda não conseguir compreender, pode utilizar o fórum de dúvidas do curso para fazer pergunta para os professores. Finalizando aqui, você pode verificar os alunos na relação de participantes. Então, indo a participantes, aplicar os filtros. Lembrando que você vai ter apenas uma turma nessa sala. Então, você vai escolher aqui, por exemplo, você vai escolher o papel, que é o papel de aluno. E vai aplicar esse filtro. E aqui, então, você vai identificar os 10 alunos que estão aqui disponíveis para você praticar. Sendo, visualizando o relatório de atividades desses alunos, enviando mensagem para esses alunos. E também realizando a avaliação de cada um desses alunos. Eu recomendo que você escolha um aluno para realizar a atividade da semana 4 do curso. E depois você retorne nessa sala para praticar com outros alunos. E continuar desenvolvendo, então, os conteúdos sobre avaliação, sobre feedback e sobre acompanhamento que você está estudando no curso. Então, é isso. Um abraço e muito sucesso na sua prática e na sua futura atuação como mediador. Um abraço e muito sucesso na sua futura atuação.